Luan e Savadão falando de amor É muita loucura, para por favor Uma hora me odeia e na outra quer fazer amor Tá ficando chato, mas decide aí Se tu quer algo sério ou eu posso seguir aqui Vai lá, vai lá, vai lá, vai de boa Faz o teste com outra pessoa, faz o teste Fica quando é que tu quiser que tu vai perceber Eu duvido tu me esquecer Duvido tu me esquecer Faz o teste, fica quando é que tu quiser que tu vai perceber Eu duvido Duvido Joga a mão pra cima e vem, vem Vai, pro lado É muita loucura, para por favor Uma hora me odeia e na outra quer fazer amor Tá ficando chato, mas decide aí Se tu quer algo sério ou eu posso seguir aqui Vai lá, vai lá, vai de boa Faz o teste com outra pessoa, faz o teste Fica quando é que tu quiser que tu vai perceber Eu duvido tu me esquecer Eu duvido tu me esquecer Faz o teste, fica quando é que tu quiser que tu vai perceber Eu duvido Duvido tu só dá certo se for Ô, 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 ô ô, ô ô, 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 ô parapertirando Isso aqui é forte Sofrida de verdade Perdemos o controle dessa relação Era pra ser só cama, virou coração Mas como é que termina o meu casamento? Sei que essa vida é foda de amar se escondendo Você quer ser minha número um Não só mais um corpo que só me vê nu Desculpa, eu não posso largar minha família Não vou machucar minha esposa e minha filha Desculpa, eu não posso ficar com você Se eu for embora, elas vão sofrer Você quer ser minha número um Não só mais um corpo que só me vê nu Perdemos o controle dessa relação Era pra ser só cama e virou coração Mas como é que termina o meu casamento? Sei que essa vida é foda de amar se escondendo Você quer ser minha número um Não só mais um corpo que só me vê nu Desculpa, eu não posso largar minha família Não vou machucar minha esposa e minha filha Desculpa, eu não posso ficar com você Se eu for embora, elas vão sofrer Desculpa, eu não posso largar minha família Não vou machucar minha esposa e minha filha Desculpa, eu não posso ficar com você Se eu for embora, elas vão sofrer Você quer ser minha número um E não só um corpo que só me vê nu Sucesso Tiago Aquino e Lua Estilizado Pode chamar de acidente Pode falar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe me de cor Que sou eu O que sua boca cheia e o coração chama de meu Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou O passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo Eu sou eu que dá certo Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Vai começar a sacanagem, beleza Bora galera, tudo bom Bora galera, beleza Bora galera, тру, beleza Cê quer por perto Do pé que eu vou que vou, apertando A brava o bairro começou, eu de cantinho Ela me chamou pro ver, tô safada Tô só na rua, tô achando Me mamar, me mamar, me mamar Me dá pra odiar Me mamar, me mamar, me mamar Me dá pra odiar Chama! Alô meu parceiro Caio Fleiro, bora Léo Boy Alô Yuri Silva, parceiro Lucas Gouveia, tamo junto e misturar Bora, rua Pinaforte! Chama! A caminho do ver que eu vou que vou A, tentando, a brava o bairro começou Eu digo que ela me chamou pro ver, tô safada Tô só na rua, tô achando Me mamar, me mamar, me mamar Tô só na rua, tô achando Tô só na rua, tô achando Tô só na rua, tô achando Alô, VT, Patrick Muniz MC do LP Alô, MC L3 Chama na pressão Juntar TV E toda vez que eu sinto ser Seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor Tá gostoso, tá? Tá gostoso, tá? Quando eu te beijo, me sinto nas mulheres Ai, bebê! Tu és um arte que Deus desenhou Agora eu me declaro pra ela Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor Eu morro de vontade de fazer amor Tá gostoso, tá? Tá gostoso, tá? Quando eu te beijo, me sinto nas mulheres Ai, bebê! Tu és um arte que Deus desenhou Agora eu me declaro pra ela Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, 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 coladinho Minha deusa Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Eita, corrozão! Alô, China, CD! Alô, Marquerina! Alô, Francina! Juntos, Alumi! Os parceiros Léo e Abel junto com nós, hein! Na Ação Galera de Pato! Boa Estílica Boa Estílica Boa Estrané Tá indo atrás do balde Que chutou cheia de esperança Um cara de cachorro Que caiu de uma mudança O que aconteceu com o presente de Deus Pra tu querer voltar pro livramento Que era eu Se eu te aceitar de volta O erro vai ser meu Eu quero te ver bem Só não melhor que eu Toque, 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 toque na minha porta Quem é a coitada da minha ex Que não sai do meu peito Toque, 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 toque Vai morrer batendo Já tem outra pessoa da porta pra dentro Toque, 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 toque Na minha porta Quem é a coitada da minha ex Que não sai do meu peito Toque, 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 toque Vai morrer batendo Já tem outra pessoa da porta pra dentro Eita, menino! Quebrou a cara né, tá indo atrás do balde que chutou cheia de esperança Com cara de cachorro que caiu de uma mudança O que aconteceu com o presente de Deus, pra tu querer voltar pro livramento que era eu Se eu te aceitar e volto, o erro vai ser meu, eu quero te ver aqui, mas não melhor que Toque, 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 toque na minha porta, quem é? A coitada da minha ex que não sai do meu pé Toque, 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 vai morrer bater, já tem outra pessoa da porta pra dentro Toque, 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 toque na minha porta, quem é? A coitada da minha ex que não sai do meu pé Toque, 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 vai morrer bater, já tem outra pessoa da porta pra dentro Eita porrosa! Tu me deixou e nem ou eu pra trás, eu apaixonado pedi minha paz Me esperou a poeira baixar e já caiu na balanceira Passei trinta dias chorando o dia inteiro, bebi até o fígado, pedi arredo Mas só que tu não esperava me ligar e eu falar desse jeito Lembra que eu um dia fui atrás, pedi pelo amor de Deus volta pra mim E tu respondeu falando simplesmente, não me liga mais Eu não liguei, olha como dá vontade esse mundo Tu batendo na minha porta, no fumo, no fumo Eu não liguei, olha como dá vontade esse mundo Tu batendo na minha porta, no fumo, no fumo Lembra que eu um dia fui atrás, pedi pelo amor de Deus volta pra mim E tu respondeu falando simplesmente, não me liga mais Eu não liguei, olha como dá vontade esse mundo E tu batendo na minha porta, no fumo, no fumo Eu não liguei, olha como dá vontade esse mundo E tu batendo na minha porta, no fumo, no fumo Eu não liguei, olha como dá vontade esse mundo Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Viajava de busão, do nada venceu na sua vida E o povo aqui comenta, trabalha com essa novinha Agora tem carro de luz, e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifãs Viajava de safari, o outro pra Visterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olifãs Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Viajava de busão, do nada venceu na sua vida E o povo aqui comenta, trabalha com quem essa novinha Agora tem carro de luz, e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifãs Viajava de safari, o outro pra Visterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olifãs Alô Everton de ouro, alô Feliz Queiroz Mercadoria Para o simbolo, chama-me Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas em mim não sai teu cheiro Impregno e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei que amar, te amar Covardia sua Pedi pra te esquecer, me largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer, se a bofela é da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer, se a bofela é da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Alô, meu parceiro, ali que lá Parceiro, aqui, bonita, boju Oh, sucesso Ainda sinto o gosto do seu beijo Minha vaqueira Eu tento mais em mim Não sai teu cheiro Me pega e doa e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei que amar, te amar Covardia sua Pedi pra te esquecer, me largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer, se a bofela é da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer, se a bofela é da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Eita, foda! Cê é uma estilizada em nome do Parque de Zé Amarim Alô Zé Neto, alô Daniel Lira Alô Caveira, alô Bolério É a vaqueira, mano, meu Brasil Oh, meus parceiros, aí rodou Mandei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora Ela tá gravando e desgravando Já tem tempo, ó Chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando me perdeu e o ladrão levou o que era meu Liguei e devolta assim Com um áudio que dizia Então volta pra mim Ela tá gravando e desgravando já Dei tempo alto, chegou um áudio Nem quando andei, vi avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus, não sei o que sensação Nem quando ouvi, perdeu e o ladrão levou o que era meu Fiquei devoso assim, com o áudio que dizia Nem quando andei, vi avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus, não sei o que sensação Nem quando ouvi, perdeu e o ladrão levou o que era meu Fiquei devoso assim, com o áudio que dizia Então volta pra mim Ei, canção apaixonada Como é que a gente faz? Quando a relação acaba e o sentimento não Aonde é que a gente vai? Quando a gente se revida, mas a vida joga a gente na mesma direção O povo fala de você pra mim O povo fala de mim pra você Nada conspira pra gente se esquecer E a saudade vai acumulando A gente igual de cada eu te amo Meu coração vai sofrendo calado Igual o seu aí do outro lado A gente tenta até seguir em frente Mas só quem tem um detalhe pendente É que o amor não terminou Junto com a gente Olha como é que a gente faz Quando a relação acaba e o sentimento não Aonde é que a gente vai? Quando a gente se revida, mas a vida joga a gente na mesma direção O povo fala de você pra mim O povo fala de mim pra você Nada conspira pra gente se esquecer E a saudade vai acumulando A gente igual de cada eu te amo Meu coração vai sofrendo calado Igual o seu aí do outro lado A gente tenta até seguir em frente Mas só quem tem um detalhe pendente É que o amor não terminou É que o amor não terminou Junto com a gente Celuã estilizar Em nome da Universidade Seu melhor centro universitário do Brasil Ei meu parceiro Silvano Sá Que canção é essa pai? Celuã estilizar Ultra promoções O que humilha a gente não separa Eu sou o fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois, 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 depois O meu coração é seu Todo e o seu Seu coraçãozinho é meu Todo e o meu O que humilha a gente não separa Eu sou o fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois, 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 depois O meu coração é seu Todo e o seu Seu coraçãozinho é meu Todo e o meu O meu coração é seu O meu coração é seu Todo e o seu O meu coração é seu Seu coraçãozinho é meu Todo e o meu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me diz aí aonde quer chegar Com suas mentiras, suas promessas Mas nessa eu não caio mais não Você procura mais ver que você só quer me fazer sofrer Como é que tem coragem de falar em sentimento Se o seu coração é louco dentro Isso lá é amor Isso lá é paixão Isso é só vontade de me usar no seu colchão Isso lá é amor Isso lá é paixão Isso é só vontade de me usar no seu colchão Olha o dedinho aqui dizendo não Olha o dedinho aqui dizendo não Luan estilizado pra bater no coração Me diz aí aonde quer chegar Com suas mentiras, suas promessas Mas nessa eu não caio mais não Você procura mais ver que você só quer me fazer sofrer Como é que tem coragem de falar em sentimento Se o seu coração é louco dentro Isso lá é amor Isso lá é paixão Isso é só vontade de me usar no seu colchão Isso lá é amor Isso lá é paixão Isso é só vontade de me usar no seu colchão Olha o dedinho aqui dizendo não Olha o dedinho aqui dizendo não Bora meu parceiro, carro super nova Será super a formaturas Tamo junto Na pegada do conhoque 100% da idade eu tô Sem querer Às vezes ainda lembro Nosso relacionamento Sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem nos superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas eu não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem nos superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas eu não te esqueço Eu não te esqueço Em nome da outra Aplomações Desde que a gente terminou Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem nos superou direito Eu bebo, eu beijo, eu beijo, eu transo Mas eu não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem nos superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas eu não te esqueço Eu não te esqueço Eu não te esqueço Chegou uma mensagem Bora ali no vazio Passei na casa dela Ela subiu na minha piz Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei Meu olho fechou E quando eu acordei Ela se vai, meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nenhum espreitinho Dela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou O eu aqui no peito O eu aqui no peito O oco do motor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nenhum espreitinho Nenhum espreitinho Dela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou A gata se mandou O eu aqui no peito O oco do motor Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei Meu olho fechou E quando eu acordei Ela se vai, meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nenhum espreitinho Dela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou O eu aqui no peito O oco do motor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nenhum espreitinho Nenhum espreitinho Nenhum espreitinho Dela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou O eu aqui no peito O oco do motor Cê não vai estimizar M schematic O oco do motor O oco do motor O que急-ã se mandou Eu sei nem entender como foi que eu me peguei pensando em nós dois Pois não posso deixar pra depois Se eu te perdi pra ficar prometo que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora E você se entrega pra mim, bebe só mais um pouquinho Louca, vida se vem de lá, lá, mas vem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Pra acabar com a postura do pai, do pai Tão louca, vida se vem de lá, lá, mas vem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Pra acabar com a postura do pai, do pai Eu sei nem entender como foi que eu me peguei pensando em nós dois Pois não posso deixar pra depois Se eu te perdi pra ficar prometo que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora E você se entrega pra mim, bebe só mais um pouquinho Louca, vida se vem de lá, lá, mas vem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Pra acabar com a postura do pai, do pai Tão louca, vida se vem de lá, lá, mas vem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Pra acabar com a postura do pai, do pai Tentando entender qual o poder dessa garota Chama na abração Vai, Pedro, meu filho Vai, Pedro, meu filho Vai, Pedro, meu filho Sucesso, meu parceiro MC Qual será a sensação Que ela sente e se olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde em nome e se olha de feliz Não sente sem cuidado que não mata Abusada Lá da zona no alto com a cara fechada Ai, meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge o que não tem de nada Ai, meu Deus Me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus E ela de cantinho Reparei no jeitinho Deve cabelo cacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Celuã estilizar E o parceiro Paulinho Algo mineral sublime Tamo junto Bora, pai Tu tem um jeitinho de parecer Eu não te conheço Se até dizem onde tu mora Até lembro um pouco Daquelas olhinhas Que cola no chute Vem da aldeota Mas esse teu jeito de maluca Maloqueira treinada Criada em qualquer rua É o que me deixa intrigado Fico, mas o nego tá tão na tua Quanto pito cobra pra sair da minha cabeça Pode ser no pico Escutando que eu te esqueça Mas não que eu queira Ai, meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge o que não tem de nada Ai, meu Deus Me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus Vi ela de cante Reparei do jeitinho Que ele cadeira o cachinhado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Coragem não me foda O que me falta é só Parece muita areia pra minha caminhonete Alma de pipa voada Vivida nessas estradas Coração calejada O que eu vou falar em casa Pro espelho espelho meu Se no ato da cantada Ela não me respondeu Sempre fui da revoada E do nada aconteceu Cada tomou meu coração Um dia salto pra você Embolei nesse cabelo Viajei no rebolado E vi que você colocou Meu coração pra rebolar Não existia golpe em baixo Sigo alto indignado Vendo minha alma náufragar Ai, meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge o que não tem de nada Ai, meu Deus Me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus Vi ela de cantinho Reparei no jeitinho Deve cabelo cachinhado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Vim pro telefone Penso logo que é minha nega Mas é só a moça do telemarketing Querendo arrumar pra mim Uma despesa Não dá mais pra se iludir Esperando ela voltar Aquela boca já deve ter outra boca Pra ela beijar Agora é chururô E álcool na cabeça Como é que eu vou viver sabendo Que perdi a minha nega Agora é chururô No olho desse besta Como é que eu vou viver sabendo Que perdi a minha nega E no telefone E no telefone Penso logo que é minha nega Mas é só a moça do telemarketing Querendo arrumar pra mim Uma despesa Não dá mais pra se iludir Esperando ela voltar Aquela boca já deve ter outra boca Pra ela beijar Agora é chururô E álcool na cabeça Como é que eu vou viver sabendo Que perdi a minha nega Agora é chururô No olho desse besta Como é que eu vou viver sabendo Que perdi a minha nega Alô, 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 José Wilson Meu parceiro Rafael Cego, tamo junto Junho, cedês A CIDADE NO BRASILE Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.